Bom, gente, isso aqui é um cestium edule. Ou seria uma caiota? Ou uma pimpinela? É chuchu! E todos eles são o chuchu. Todos esses nomes, certo? Nome científico, nome em outros lugares. Dona Elisa diz machuchu. Machuchu também, ela falou. Mais um acrescentamento na informação do chuchu, né? Não existe a palavra não, acrescentamento, mas eu falei. Aí nós temos o Restodontê do peixe, né? E um feijãozinho fresco que eu fiz. E um arrozinho fresco que eu fiz. E a Dona Elisa está deitada, se refrescando. Lá, o ventilador. Está muito calor. Está muito calor, galera? Está muito calor. Está muito calor. Bom, gente, dispensa cheia por causa da cesta, né? Que eu mostrei ontem. E esse aqui é um limão, metade de um limão com cravos. Para que serve metade de um limão com cravos? Mente conto. Já falei aí, quem acompanha meu canal sabe. Mas para os novos, esse aqui, ele afasta pernilongos e maus espíritos. É, verdade. Aí você coloca ao lado da sua cama, né? Inclusive sonhos maus. Você vai se livrar dos pesadelos. Eu a garanto. Só que não, né? Mas, pelo sim, pelo não, não custa tentar. Eu fiz alguns vídeos aí tentando afastar os pernilongos, mas antes não tínhamos a Britney. Porque com a Britney aqui, se eu colocar o trem desse aqui no chão, ela come. Certo. Então, eu tenho que colocar bem alto e tal. E não é nem na cama, porque ela dorme conosco. Então, não sei se os efeitos que não surtem é por causa disso, né? Porque aqui é chefe pernilongo. Que tem o nosso próprio sangue, mas não é da família, né? E, bom, enfim. Acho que está afastando mais os maus espíritos mesmo. Porque aqui é uma paz, a paz reina. A paz e a harmonia. Então, pelo sim, pelo não, metadinha de limão com cravo da Índia. Você que só usava cravo da Índia para fazer tempero de comida, agora use também para afastar os maus espíritos. Tamo junto. Hoje eu ia fazer uma torta de sardinha para vocês, né? Sardinhas. Duas que eu tinha aqui na despensa, na minha mini despensa, e uma que veio na cesta. Porém, deu quen, 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 por quê? Porque só tem dois ovos. Sim! E, para quem já acompanha o canal, sabe que todas as minhas massas são feitas com três ovos. É tudo a mesma receita, gente. Se vocês for acompanhar bem, é meia xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, né? Uma xícara e meia, se for doce, de açúcar e tal, não é o caso. Meia xícara de leite. E o que mais, o que mais? Fermento, óbvio, né? E acho que é isso. Ou eu esqueci alguma coisa. Mas amanhã, eu farei a torta, eu prometo a vocês, certo? Não tenho galinhas para botar em meu quintal, terei que ir ao supermercado? Não, o mercadinho da Perifa aqui mesmo, certo? Aí eu trago um ovinho, uns ovinhos, né? Porque é meia dúzia no mínimo. Então eu trago, e aí eu faço a torta. Hum, fiquei chateada, eu queria fazer a torta pra vocês hoje. É isso aí, tamo junto, né? Juntos e misturados. Gente, essa é uma lâmpada. E vocês conhecem milhares de lâmpadas. Mas antigamente não existia. Não, não é, Vero? Eu acho que passou de várias fases. Vela, lampião de gás, um monte de coisas. Enfim. Thomas Edison foi responsável por engaiolar a eletricidade, né? E como ele fez isso? Vamos ver em minhas anotações. Ele fez um filamento de carvão dentro de um bulbo de vidro sem ar. Nossa, e a vida de Thomas Edison, como foi? Ele foi filho, foi filho, ele é filho, de um marceneiro e professora. Sim. Aos sete anos de idade, ele foi expulso da escola porque o professor o achava impertinente. E desde então, a sua mãe começou a dar aulas para ele. E aí, ele pôde especificar-se no que ele gostava mesmo, que eram ciências, né? Que escola não dá essa possibilidade. Escolas, a gente tem que estudar de tudo um pouco, né? E o nosso talento vai se esvaindo. Porque, por exemplo, eu nunca gostei de química nem física, fala. Mas, gente, deixa aqui. Aos 11 anos, ele fez um laboratório em casa porque a sua mãe permitiu, né? Aos 12 anos, ele conheceu o alfabeto Morse, aprendeu. E criou telégrafos rudimentares, tá ligado? Telégrafos. O rapaz era um gênio. Ele vendia doces, certo? E aí, ele convenceu o patrão dele a fazer um laboratório na empresa, para, nas horas de folga dele, ele conseguir realmente fazer o que ele curtia, né? Sua genialidade, exercitar tal. Olha como era o rapaz, hein? Inteligente. Ele teve um acidente de trem e ficou surdo. Até ele fez uma frase, para mim, foi muito significativa. E eu resolvi ressaltar. A surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis. E me ensinou a ouvir a voz interior. E a voz interior, gente, os escritores sabem também, inventores, escritores. Eu também ouço muito a minha voz interior e, às vezes, o barulho externo atrapalha, né? Então, ele disse que a surdez o ajudou a concentrar-se nas suas invenções. E eu sempre disse aqui que eu adoro inventores. Eu acho, nossa, algo muito... Ah, é uma bênção. Uma bênção mesmo. As pessoas conseguirem criar, a partir do nada, algo útil para a humanidade. Desde que não seja algo que você vá tomar para si, né? E cobrar muito caro para que os outros usufruam. Aí eu já acho ganância. E eu odeio ganância. Ele trabalhou na bolsa de valores, né? Dormia no porão. Porque ele estava empenhado. Ele estava empenhado em realizar os seus sonhos. E lá ele construiu um telégrafo para transmissão de notícias e cotações da bolsa. Ele ofereceu para uma pessoa importante esse telégrafo. Ele esperava ganhar 3 mil dólares e ganhou 40 mil. Olha só como é a vida, não é? Aí eu aqui achava que Thomas Edison havia inventado a lâmpada no meu mero conhecimento, né? No meu conhecimento escasso das coisas. Mas ele inventou a máquina de escrever, o mimeógrafo, aperfeiçoou o microfone, o fonógrafo, né? Que evoluiu para o toca-discos, o cinescópio, que foi o precursor do nascimento do cinema, a lâmpada, que eu já falei, né? Então, mano, o cara era um gênio, tornou-se histórico. E, mano, eu sinceramente paguei um pau para a história dele, tá ligado? Eu fiquei assim, tétrica, com o que as pessoas podem criar em suas mentes, certo? É, a mente do ser humano é muito, muito poderosa. Pena que a gente só usa 10% dela. Pode ser alguma coisa até extra sensorial. Você pode curar uma pessoa com a sua mente. E você próprio também, porque o corpo, as doenças são criadas pela mente e são curadas também. Basta você acreditar aqui. Enfim, os 10% não nos permitem isso. Então, vamos aprimorar a mente, a alma, né? E isso aí. Thomas Edison foi o personagem de hoje. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas ao Oswaldo Montenegro por tentar cantar a sua canção Estrelas. Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas. Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão dos bares que a gente frequenta. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a tua fantasia. E é como se fosse pouco que a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria e quando eu for embora você cantará. Bora lá. Hoje não tá afetando, vocês repararam, né? A repinha já sumiu. Mais um dia. Minha rotina de quinta-feira, se eu não me engano, certo? A casa da dona Elza. O ninho aqui, se os cachorros quiserem comparecer. Certo? Bom, gente, hoje eu estou assistindo Amor Garantido. Mano, já no começo eu ri muito. E pra quem me conhece sabe que eu não rio em filmes pretensamente de comédia. Basicamente, é a história de um cara que estava num site de relacionamento, né? Que pra quem não conhece a minha história foi da mesma forma que eu encontrei Pierre. Em um site de relacionamento chamado Amores Possíveis. Porém, esse site que ele quer processar é o Amor Garantido. Ele diz que eles prometem que no milésimo encontro, é o máximo de encontros, né? Que a pessoa vai encontrar só uma gêmea. E ele procura uma advogada dizendo que já teve 986 encontros e tá querendo processar. Porque só faltam 14 e ele não encontrou a sua alma gêmea. Alma gêmea, alma gêmea, lá, 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 bate coração. Igual eu diria o Fábio Júnior. Então, eu curti muito. Já no começo, a mina lá, advogada, ela fazia, ela fez como eu fazia antigamente. Pra ficar segura das minhas palavras, dos meus atos, eu ficava treinando em frente ao espelho. O que eu ia dizer, né? E aí, tinha uma segurança cagando no banheiro e falou pra ela, ó, eu tava ouvindo tudo que você falou. Aí, a segunda parte é melhor. Meu, mano, nessa hora eu me rachei. E ela ainda deu um joinha lá quando ela ganhou a causa no trem lá do tribunal. Então, eu tô no começo do filme. Às vezes, eu recomendo filmes e eu até me arrependo depois. Mas esse, eu garanto que é muito bom. Eu acho que eu vou rir do começo ao fim. Então, esse aí, último take de hoje, de meu vídeo. Amor garantido. Bora assistir.